A palavra de Deus se fez homem, entre os homens o Cristo viveu. De Santana nos veio Maria, de Maria Jesus Cristo nasceu, toda a graça vem de Deus. Em Deus vemos a luz, Santana, Mãe de Maria, Maria, Mãe de Jesus. Santana, Mãe de Maria, Maria, Mãe de Jesus. A esta filha do povo de Deus, na espera de ver o Messias, já idosa o Senhor concedeu. Sente e veras a Mãe de Maria, toda a graça vem de Deus. Em Deus vemos a luz, Santana, Mãe de Maria, Maria, Mãe de Jesus. Santana, Mãe de Maria, Maria, Mãe de Jesus. No trabalho de vida doméstica, um modelo de mãe exemplar. Santana, lembrada em festa, lembra a fé que se quer alcançar. Toda a graça vem de Deus. Em Deus vemos a luz, Santana, Mãe de Maria, Maria, Mãe de Jesus. Santana, Mãe de Maria, Maria, Mãe de Jesus. Toda a igreja se fortalece pelo estímulo da união. No testemunho de nossos santos, temos nos santos a comunhão. Toda a graça vem de Deus, em Deus vemos a luz. Santana, Mãe de Maria, Maria, Mãe de Jesus. Santana, Mãe de Maria, Maria, Mãe de Jesus. Santana, 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 Mãe de Jesus.